Esse tópico é consequência do anterior. Ele é consequência do anterior. Controle de concorrência é uma coisa que é importante vocês entenderem como uma coisa assim. A gente falou sobre concorrência já. E a gente já falou como detectar problemas. Mas agora a gente quer evitar problemas. Eu quero construir coisas que funcionem sem problemas. Então, quando a gente fala de controle de concorrência agora, o nosso estudo é como eu construo alguma coisa em que eu consigo garantir, por exemplo, o isolamento. Porque até agora a gente viu como eu vejo que deu problema. Mas como eu construo já o negócio, porque eu quero que vocês se lembrem do que eu falei. O plano, ele é construído on the fly. As aplicações vão pedindo a coisa para o banco de dados e ele vai botando lá. Na hora. Ele não tem uma visão global antes. Como o banco de dados, na hora, constrói o negócio que tenha isolamento. Certo? Que tenha consistência. Na hora que ele está fazendo. E como eu vou resolver esses conflitos que a gente viu, que vão causar vários desses problemas de seriabilidade, etc. Que são os conflitos de leitura, gravação e gravação, gravação. Esse aqui eu vou deixar para o final, tá? Vou pular esse exercício e deixar para o final. Tá, então... Tem mais de uma solução para essa questão. As pessoas inventaram mais de uma solução. Uma das soluções se chama bloqueio. Certo? Bloqueio é você... É uma forma que você faz, tá? É um mecanismo que você cria para, na hora que você está construindo o plano, você evitar vários dos problemas que a gente viu antes. Tá? Então, a gente vai usar a história do mecanismo de bloqueio. É uma forma de uma sinalização de que alguém diz... Tô mexendo nesse negócio. Tira a mão daí. Certo? Então, o bloqueio, chamado em inglês, lock, vai ser uma variável associada ao item de dados. Certo? Tá? E... Esse bloqueio, ele vai dizer o que eu posso ou não fazer com aquele item na hora que eu bloqueei ele. Certo? Então, bloqueio um item, né? E eu tenho... Duas formas principais de bloquear o item. Tá certo? Eu tenho um bloqueio binário, que eu vou mostrar agora, e um bloqueio compartilhado exclusivo. E esses tipos de bloqueio vão dizer o que eu posso fazer ou não com o item na hora que ele está bloqueado. Tá? Então, eu vou determinar qual é o tamanho do item de bloqueio. Certo? Mas, geralmente, uma vez que eu determinei o tamanho, eu vou ter um registro para controlar cada item de bloqueio. Então, o que eu chamo de tamanho? Eu posso bloquear, por exemplo, um campo de uma tupla. Só um atributo, se eu quiser. Eu posso bloquear uma tupla inteira. Eu posso bloquear uma tabela inteira. Eu decido isso. Não. Como é que é a brincadeira do bloqueio binário? Bloqueio binário funciona assim. Certo? O item pode estar bloqueado ou desbloqueado. Certo? Se o item estiver bloqueado, ninguém tem acesso a esse item para nada, enquanto ele está bloqueado. Só o cara que te bloqueia. Então, alguém bloqueou o item, esse cara vai ter acesso, mas ninguém mais tem acesso para nada. Nem leitura, nem gravação, nem nada. Tá? E desbloqueado, todo mundo tem acesso para fazer o que quiser. Tá? Isso exige em duas operações. A operação de lock e a operação de unlock. Tá? O problema, quando você faz bloqueio, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse algoritmo, porque ele é muito importante, ele foi, um dia, eu não sei, talvez se vocês estudarem computação distribuída, não sei se isso tem na graduação, mas na pós tem uma matéria muito interessante sobre computação distribuída, você estuda a história de como os caras chegaram nesse algoritmo. Ele não é, ele não é trivial. Ele parece simples, mas ele não é trivial. Porque a história do bloqueio, ela é complicada pelo seguinte. Primeiro, é, tudo bem, quem chega primeiro bloqueia. Tá? Mas o que acontece com os outros que querem também bloquear aquele item, enquanto ele está bloqueado? Certo? Então, você tem que fazer um algoritmo e projetar um algoritmo, para que o resto o pessoal espere, mas que o negócio continue funcionando. Tá? Aí é assim, ó. Eu cheguei para bloquear um item, porque eu quero fazer alguma coisa com aquele item. Eu quero ler ou gravar aquele item. Tá? Então, primeiro eu vejo. Alguém tem esse bloqueio? Alguém tem, está bloqueando esse item? Se ninguém estiver, ou seja, o lock for zero, imagina essa função lock como um teste. Certo? Não teste não, é presente o bloqueio mesmo, como se fosse uma variável de bloqueio daquele item. Então, se ninguém está bloqueando o item, eu certo aquele bloqueio comum. Então, eu bloqueio o item. Basta estar bloqueado para mim. Eu posso usar ele. Caso contrário, significa que na hora que eu cheguei lá, o item já estava bloqueado. Certo? Nesse caso, eu tenho que esperar. Ok? É. Então, eu espero até que o lock esteja, volte a ser zero. Certo? Aí, nesse momento, existe um gerenciador de transações que vai me acordar de novo para eu ir lá agora. Então, eu entro no modo slip, eu fico ali esperando. Aí, quando o item está liberado, ele me avisa, ó, liberou. Aí, eu sou acordado e vou lá agora tentar bloquear o item de novo. Mas aí, esse algoritmo tem várias sutilezas, tá? Uma das sutilezas é, quando a transação me acorda, não quer dizer que eu recebo o lock imediatamente. Tá certo? Não. Eu vou tentar de novo. Mas, peraí. A transação não acabou de me dizer que está livre o negócio? É. Mas, tem uma sutileza aí, que você estuda em computação distribuída, que na hora que, entre o momento que a transação te avisou, está livre. E você vai tentar bloquear, pode ser que alguém chegue no meio e bloqueie. Porque as coisas estão acontecendo em paralelo, em concorrente. Então, é difícil prever. Então, o que ele faz é, ele tenta bloquear de novo. Certo? Ele tenta bloquear de novo. Se não conseguir, slip de novo nele. Certo? É nessa brincadeira. Tá? Todo mundo entendeu? Geralmente, existe uma fila aqui, de ir acordando, né? As pessoas que foram pedindo, etc. Mas, tem soluções que eles acordam todo mundo. Tem várias formas de... Na verdade, é o... Oi. O manager lá, ele enxerga se o unlock dá zero. Na verdade, na operação de unlock, que eu vou mostrar aqui agora, é essa. É que o manager vai despertar o próximo cara, para pegar o lock. Mas, o manager, ele fica ao seu lock, está zero. Aí, acorda, e aí, a função que ele deixa o lock, está zero. É. Que é assim, ó. Eu fui acordado, acabei de ser acordado, que o manager falou para mim, está zero. Certo? Tá bom? Então, eu já poderia receber o lock, está certo? Só que o problema é que, entre eu ser acordado, e eu ir pegar o lock, pode ser que alguém tenha perco o lock. Certo? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é computação paralela. Eu teria que mostrar, tem toda uma teoria por trás, é bem complexo. Então, é assim, esse algoritmo, você imagina que ele é o estado da arte, é um refinamento. Tem um cara, teve um artigo, aí o outro mostrou que tinha um problema, não sei o quê. Aí, foi, 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 até chegar nesse cara aí. Então, esse cara é o... Certo? Você tem que entender assim, ele evita que eu pegue o lock de alguma coisa e destaca o lock. E ele faz esse negócio de eu ficar esperando a filha. Ok? Como é que eu unlock? O unlock é assim, ó. Eu seto o lock como zero Aí eu chego lá agora O gerenciador de transação E digo, tem alguém esperando? Se tiver alguém esperando, acorda esse carro Esse cara vai acordar agora Para pegar o lock Qual é o problema dessa solução? Qual é o problema dessa solução? Qual é o problema dessa abordagem? O lock é o outro Hã? É, mas aí agora eu queria perguntar o seguinte Vocês acham que Todo tipo de coisa que eu vou fazer Num item, eu deveria bloquear Para todo mundo não acessar? Que coisas que eu posso fazer num item? Ler e escrever Se eu vou escrever alguma coisa É muito importante que eu não deixe ninguém fazer nada Porque eu estou mexendo nele, não é isso? Mas se eu estou lendo Isso é meio inócuo, não é? Se eu estou lendo Se eu estou lendo Não devia ter tantos problemas, devia? Qual é o problema se eu estou lendo? O que pode acontecer de ruim se eu estou lendo? É, se eu estiver lendo e o outro está gravando Aí dá zica, né? Mas se eu estiver lendo e o outro estiver lendo Tudo bem, né? Estou, biblioteca, assim, lá Você está lendo? Estou lendo? Estou lendo? Então, vocês concordam comigo Que se várias pessoas estiverem lendo A gente podia fazer um esquema mais participativo Mais comunitário, assim Mais open source, assim? Podia, né? Eu tinha que ser mais restrito na hora de gravar Não é assim? Então, como é que vocês acham que a gente podia mexer nesses locks Para ter uma coisa um pouco diferente? O que a gente podia fazer para melhorar isso? Quem é que me sugere? Estou lá no cantão Como é o teu nome? Léo Me fala um jeito de eu melhorar esses locks aí Para poder ser mais inclusivo Usando uma palavra mais moderna, assim Mais Hã? Criar um lock da leitura e um para a esquerda É Criar um lock para a leitura e um para a escrita diferentes, né? E aí, quais seriam as características? Lock para a leitura seria como? Liberou? Para todo mundo? Não Não deixo gravar Eu libero para todo mundo que quiser ler Ó, pessoal, estou lendo aqui, hein? Quem quiser ler aí, está à vontade Ele pode ficar à vontade Senta aí, toma um café, lê e tal Né? Agora Ninguém pode gravar Certo? E o de gravação O que que ele é? Como é que ele é? Ninguém pode fazer nada Pô, estou gravando esse negócio aqui Pessoal Ó, ó, ó Não, eu estou gravando aqui Né? Então É Ah, antes Eu esqueci Antes de chegar nesse outro tipo de lock Deixa eu concluir esse lock and lock Tá certo? Então o lock Ele vai ser sempre dado Antes de qualquer leitura ou gravação Se eu tivesse o binário Se eu tivesse o binário Antes de leitura ou gravação Eu teria que aplicar um lock E eu só vou pedir lock Se eu não tiver lock ainda Óbvio Né? E o unlock É depois de todas as minhas operações De leitura e gravação Sobre aquele item E aí É É Apenas se eu Tiver o lock É que eu libero o lock As limitações A gente acabou de discutir Né? Ah Era para ser um exercício Tá bom Tudo bem Ah, mas tem a resposta As duas ações Podem apenas ler Duas operações Que precisam só ler Não precisam se bloquear Mutuamente Essa é a nossa questão aqui Certo? Aí surge um outro tipo de bloqueio Que a gente discutiu aqui Que se chama bloqueio compartilhado Então no bloqueio compartilhado É Eu tenho os seguintes estados O shared lock Que alguns autores também usam E chamam de read lock Que é um lock Só para quem vai ler Certo? É Então quando eu tenho um shared lock Várias transações Podem dar shared lock No mesmo item Tá? Então Um lock Meio open source Assim Meio galera Bora aí E tal Ficamos tarde E tal Né? Mas Ele impede A requisição De um bloqueio exclusivo Você não pode Porque o bloqueio exclusivo É para a gravação E existe o bloqueio exclusivo Que se chama Exclusive lock Ou write lock Que ele só vai ser usado Para a gravação E só uma transação Pode solicitar Quando ela solicita Ninguém mais mexe Então a matriz de compatibilidade É a seguinte Se naquele item Tiver um shared lock Eu posso pedir Um outro shared lock Mas não posso pedir Um exclusivo lock Tá? Oi? Ah, essa é uma outra questão Que a gente vai discutir A gente vai ver depois As consequências do processo Que a gente chama de deadlock E o que você está falando Se chama starvation Starvation é se eu fizer um negócio Que deixa ali E ali Nunca um cara consegue entrar No processo Certo? Aí ele morre de fome Tá? Mas eu vou falar Sobre starvation Daqui a pouco Vai ter isso aí Que eu acho Que é a sua pergunta Né? Vai ter uma hora Que essa política Vai dar algumas itas Tá? Um exclusivo lock Se eu tenho um exclusivo lock Ninguém pode pedir shared lock Ninguém pode pedir exclusivo lock Tá? Existe um cara Chamado gerenciador de bloqueio Então todo sistema De contos de dados Tem um cara Que gerencia isso Certo? Ele vai manter Uma tabela Onde ele vai dizer assim Quem é a transação Que pediu bloqueio De que item Qual foi o modo Shared ou exclusivo E qual é o próximo item bloqueado Tá certo? Para aquela transação Certo? Qual é o próximo item bloqueado Para aquela transação Esse controle De todos os itens bloqueados Da minha transação São importantes Mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês Que a gente tem Toda uma construção Sobre bloqueio De transação Então é importante Eu ter esse controle De tudo que a minha transação Bloqueia É por isso que eu tenho Um registro Do próximo item bloqueado Como é que funciona Um shared lock Ou um read lock Ele funciona assim Eu verifico Se o item Está desbloqueado Se o item Estiver desbloqueado Então eu bloqueio Com read lock Tá certo? Mas não só bloqueio Como eu seto O meu contador De número De compartilhamentos Para um Porque está desbloqueado Então eu sou o primeiro Então eu setei Eu sou o primeiro Se eu pedir Para um read lock E já tinha alguém Em read lock Tá certo? Eu não preciso mudar O estado Porque já está em read lock Eu só acrescento Mais um No número de itens Que estão Naquele bloqueio Certo? Caso contrário Significa que ele está Em exclusivo lock Porque se ele não está Em no lock Nem em shared Ele está em exclusivo Então eu não posso Pegar shared Tá? Aí entra naquela brincadeira De entrar na fila Ou em mod sleep E aí quando liberar Alguém me avisa Liberou Tá? O write lock É mais simples Porque é só um De cada vez Então ele é muito parecido Com aquele lock binário Né? Ele testa Se está desbloqueado Se estiver Ele põe como write lock Se não tiver Ele entra na fila Fica esperando Até alguém acordar ele Pra pedir o lock Tá? A operação de unlock Ela depende De que estado você está Se você estiver Em write lock Ele sabe Que só tem um cara lá Então ele Desbloqueia E acorda Um próximo Que está esperando Pra usar aquele item Se ele estiver Em read lock Pode ter muitos Então ele Primeiro decrementa O número de caras Que estão bloqueando Se chegar em zero Ele transforma Em desbloqueado E acorda o próximo Que está esperando Tá? Ok? Aqui tem uma coisa Mais importante Que vocês memorizarem Tá certo? Pra cada transação Eu preciso dar Um read lock Pra antes de Qualquer read X Se eu ainda Não tiver O lock Então antes De ler Alguma coisa Eu tenho que Dar um read lock Certo? Eu vou dar um Write lock Antes de qualquer Read Com intenção Com intenção de Write Ou write É porque Às vezes é o seguinte Ó Eu estou dando Um read Mas eu sei Que na sequência Eu quero gravar Então E aí eu vou explicar Mais detalhes Pra vocês Mais pra frente Pra não dar Quase quiser No banco Como eu já Sei que eu vou Precisar gravar Eu já peço Um write lock Mesmo Dando um read Tá? E eu só vou pedir Se eu não tiver O write lock E o unlock Vai ser depois Que eu tiver feito Todas as minhas Operações de leitura E gravação E eu só vou pedir Ele se eu tiver O lock De X Existe um processo Chamado Lock Upgrade O que é Lock Upgrade É Eu sair Do read lock E ir para O write lock Certo? Em que situação Eu posso Dar um lock Upgrade Se eu estiver Sozinho Naquele shared lock Certo? Se eu estou só Não tem mais ninguém Eu posso fazer Upgrade Ok? E tem o downgrade O downgrade Eu sempre posso fazer Concorda? Porque eu estou No write lock Eu posso fazer Um downgrade No write lock Esses casos Vão existir Assim Olha Eu sei Que eu Eu estava mexendo No item Mas eu já sei Que eu não vou mexer Mais nele Agora A partir de agora Eu só vou ler Aí eu vou Don't downgrade Tá? Tá É Bom A gente vai fazer o seguinte Agora Eu vou passar para vocês O último exercício E aí Quem for terminando Já pode ir entregando Isso aí Tá? 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 Obrigado.